A Casa dos Bicos, em Lisboa, abriu suas portas nesta quarta-feira como sede da Fundação José Saramago. Para comemorar a data, foi apresentada uma exposição com o título A Semente e os Frutos, que relembra a produção literária e alguns fatos que marcaram a vida do escritor. A viúva de Saramago, Pilar Del Rio, afirmou que a Fundação vai promover atividades intelectuais, como debates e simpósios sobre literatura e também discussões sobre assuntos que preocupam o mundo atualmente. O escritor português José Saramago, vencedor de um prêmio Nobel de Literatura, morreu em 2010 e seus restos mortais estão depositados sob uma oliveira no jardim da Casa dos Bicos.